Música O Álgebra Brasil traz a cobertura completa da Carneirada 2022 e também o frio chegou e traz dicas de inverno pra você. Música Aconteceu no último sábado, no Recanto Codibri, em Santa Bárbara do Oeste, a Carneirada 2022. O evento reuniu centenas de barbarenses e galera de toda a região. Música Comida boa e muita fartura num banquete espetacular. Música Quem se apresentou na festa foi a banda 4 no Sertão. Música E também Otávio e Rafael. Música Com tanta animação e alegria, o povo caiu na dança. Música Música E também teve a participação do Rodrigo da Parrilhada Tour, que trabalha com grandes artistas. Fala, fala galera, boa tarde, tudo bom? Rodrigo da Parrilhada Tour, presente aqui na Carneirada do Pedrinho. É um prazer enorme estar nesse evento perfeito, muito glamouroso. O Pedrinho fazendo sempre o melhor pra Santa Bárbara, né? Muito obrigado, Pedrinho, pelo convite. Sucesso. Eu venho em todas as edições e estou adorando a festa. Super organizada, gente bonita, comida boa, tá show. Eu adoro ver todos os meus amigos, que é um ambiente onde a gente encontra bastante amigos. E eu adoro isso. E também as comidas, né? Perfeito. Muito legal. Música 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 E o frio chegou. E com ele, nossas dicas de inverno. Nós conversamos com o Cícero Calvalcante, que é a chefe de cozinha do restaurante Refeições Irassema, e vai nos dar algumas dicas de caldo. Então, a dica de inverno que eu tenho são esses caldos, né? Todos os caldos com a mesma base. Aqui vai o alho, né? Que, essencialmente, a gente tem que ter tomate de cibola picadinha, a calabresa e o bacon. Bom, fez essa base, aí pode fazer qualquer caldo desse. Aqui temos o caldo escuro, que é com feijão preta. Cozinhou, feijão preta, bateu, misturou nesses ingredientes, tá o caldo escuro. O de abóbora, aqui no caso é abóbora moranga, né? Também cozinha, bate, mistura nos ingredientes, tá o caldo de abóbora e o caldo português. É, faz a base, coloca a água e engrossa com o fubá e tá pronto o seu caldo. Bacana, então se a galera quiser fazer um caldo bem gostoso, é a base desse ingrediente que você tá nos passando. Com certeza. E tem o acompanhamento, né, Lu? Aqui no caso você pode usar o torresmo, fruto e a porrada. E aí vai do gosto da pessoa, né? E quem nos fala sobre o vestuário é a Débora Xavier, da Loja Maria Bonita. Falar um pouquinho pra vocês do que é o conceito de moda hoje, que é de sustentabilidade e versatilidade. Que também é uma das marcas da nossa loja. A gente comprar um look, uma roupa de qualidade que vá durar e que você possa usar em várias ocasiões. Tô aqui com um exemplo desse vestidinho aqui. Ele é um vestidinho de verão pra você usar em dias quentes, praia, etc. Mas você pode sim adaptá-lo pra usar ao longo do inverno. Ele é linho, então é um tecido gostoso. E também é um tecidinho estruturado que vai ajudar nas composições de inverno. A nossa primeira proposta é pra um dia que dá aquela leve ventadinha, que não tá tão frio. Uma proposta pra você ir pra um cinema. Coloca essa camisa aqui em cima desse vestidinho. Você vai colocar com um tenizinho, um all-star e vai arrasar pro cinema. Uma segunda proposta é um dia que dá aquela esfriadinha maior, que nem a gente já tá tendo um pré-inverno, né, por aqui. E você pode usar um tricô. E a proposta do vestido vira uma sainha linda pra você colocar hoje com botas tratoradas. As botas tratoradas que tem o solado colorido, um colorido verde aqui, ó, vai arrasar. A nossa terceira opção é um look mais noite, pra um dia mais frio, mas uma opção mais formal. Você coloca o blazer. Com o blazer hoje você tem a opção tanto de um escarpão bonito, com uma meia calça, ou uma bota over de mil, uma bota montaria. Dá todo um toque fantástico pra esse look. E o Alge Brasil fez uma enquete com a galera nas ruas. Vamos ver no que deu? Oi, sou a Franciele. Então, o que eu gosto de fazer no frio é ficar debaixo das cobertas, né, assistir um belo, um bom filme, que é a Netflix, que eu gosto, bastante série, e tomar um leite bem quente. Então, o meu inverno eu gosto de aproveitar mais em casa, assim, por conta do frio, que eu não gosto muito. É, eu prefiro ficar em casa, mas fazer alguma coisa com meus pais, tomar um caldo, alguma coisa assim. Raramente eu saio. Então, eu prefiro ficar mais de boa em casa. Não gosto muito de sair. O que vocês gostam de fazer no inverno? De tomar um bom vinho. Um caldo, uma sopa. Eu gosto de tomar chocolate quente. Chegamos ao final de mais um programa. Para você que nos acompanhou até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.